Olá, boa tarde. Está começando o Jornal da Lerge, primeira edição, ao vivo, direto do plenário. Hoje nós vamos conversar sobre um problema que afeta todos os brasileiros, que é a questão do autoconsumo do sal. Eu vou conversar com o deputado Tio Carlos. Boa tarde, deputado. Boa tarde. É um prazer estar aqui. Obrigada pela sua presença aqui no Jornal da Lerge, deputado. Daqui a pouquinho vai ser votado aqui no plenário um projeto do senhor que trata da alteração de uma lei que define que restaurantes, bares, manchonetes e cantinas que funcionam dentro das escolas alertem sobre a questão dos produtos que são vendidos, não é, deputado? O senhor quer incluir um alerta dessa questão do sal, que é muito preocupante, não é, deputado? Importantíssimo. Essa lei é do deputado Bernardo Rossi, uma lei de 2013, importantíssima, porque precisamos, principalmente nas escolas, alertar. E esse alerta é um grande primeiro passo. Na verdade, hoje a gente tem que chamar a sociedade porque o sal, em demasia, mata. Doenças como a hipertensão, que é provocada exatamente pelo excesso de sal na alimentação, e o sódio tem, por exemplo, na composição de uma grama de sal, tem 400 miligramas de sódio. É importantíssimo. Então, essa lei vem, mais uma vez, ratificar o valor da informação. Isso para a criança, para os jovens, isso é de importar, na minha ótica, tá, de grande valia. Então, na lei vai estar lá. Este produto contém alta concentração de sódio. É um alerta para que as pessoas possam, por exemplo, hoje, muitos alimentos que são congelados, né, os nuggets, que parecem tão inocentes, mas a quantidade de sal e de sódio, é claro, é muito importante que as pessoas estejam atentas a isso. Deputado, informação é poder, né? Se a pessoa sabe que lá, naquela embalagem daquele produto, ou mesmo no local que vende, tiver essa informação sobre a quantidade de sódio, a pessoa já pode escolher, optar por um produto que tenha menos. Sem dúvida, até porque hoje a Organização Mundial de Saúde diz, através de um estudo, que o brasileiro consome 12 miligramas, 12 gramas de sal por dia, isso é demais. E a Organização diz que o ideal é que consuma até 5 gramas de sal. Menos da metade. Exato. E a importância não é a comida ficar em soça, sem tempero, nada disso, mas é importante que os pais possam ter essa acessibilidade. Porque é exatamente isso, a gente está aqui numa política de prevenção. É muito mais barato, muito mais eficiente prevenir a doença do que cuidar. Então, o AVC, a questão de muito sal na alimentação, o sódio, pode levar pessoas a terem problemas de saúde que consequem elas para a vida inteira. A questão do AVC, enfim, a gente fica muito preocupado. A diabetes também, que as pessoas pensam, a diabetes é a questão do açúcar. Mas uma comida bem temperada, uma alimentação balanceada, com certeza só traz benefícios. Não só para a criança, e o hábito de criança que a gente tem que passar a educar. O senhor falou, tratou de uma questão importante, né, deputado, da prevenção. E nada melhor do que prevenir, do que começar com as crianças, né? Sem dúvida, sem dúvida. A obesidade hoje é um mal do século. A gente está aí constatando, por exemplo, nos Estados Unidos, 30% da população tem obesidade mórbida. E o Brasil vem também, tem que ter essa preocupação, porque as últimas pesquisas são alarmantes. Nós temos que ter essa preocupação. Por isso, a importância da conscientização. Não, uma alimentação balanceada não quer dizer uma alimentação, por exemplo, ruim. Pelo contrário, colocar o legume, né, às vezes existem muitas resistências às frutas na alimentação de uma criança é importantíssimo. Ah, deputado, o senhor tratou dessa questão da obesidade, né, e dessa questão da informação. Esse projeto do senhor hoje está em primeira discussão, né, deputado? Isso quer dizer para as pessoas que estão em casa que mesmo que ele seja aprovado hoje, ele ainda precisa voltar ao plenário, né? Não, sem dúvida. Eu acredito que meus pais, quer dizer, os 70 deputados que estiverem presentes, votarão favoravelmente. Volto a dizer, é um projeto, é uma lei que a gente está procurando aperfeiçoar, já é uma lei muito valiosa. Enfim, então a nossa proposta, e é claro, cada vez mais é a conscientização, é a educação e a reeducação alimentar. Eu acredito que aí vamos avançar justamente numa saúde melhor. Um outro projeto do senhor, deputado, também nesse assunto aí que está tramitando pela casa, trata da questão da obesidade também, né, deputado? É importante a gente conscientizar a população. O senhor falou de um estudo recente que aponta que já tem mais pessoas com sobrepesos ou obesas do que pessoas desnutridas, né, deputado? É isso, e voltamos, o intuito é o mesmo, é informar a população. Claro que a mãe, muitas vezes, quer fazer o capricho do filho, enfim, aí o refrigerante todos os dias na semana, enfim, mas isso é preocupante. E a gente aí não tem classe social, porque, claro, a gente tem que fazer uma campanha, e por isso a proposta do projeto, porque o dia nacional da conscientização já existe, é o dia 11 de outubro. O que a gente quer é criar uma semana para falar sobre obesidade, né, trazer, levar para as escolas, palestras, porque a criança muitas vezes pode chegar em casa e falar, mamãe, eu aprendi que a gente tem que colocar, por exemplo, um prato colorido, né? A mãe às vezes sabe disso, mas às vezes nos afazeres, no dia a dia, não se prende a esse cuidado. Eu volto a dizer, então, cada vez mais a questão da educação, e principalmente uma reeducação alimentar, pode prevenir que o seu filho tenha doenças. E volto a dizer, hoje muitas crianças estão apresentando o sobrepeso, que é o primeiro passo para a obesidade. Então, colocar a atividade física, então temos que falar, se a gente vai tratar de obesidade, nós temos que falar de uma reeducação alimentar, de uma alimentação balanceada, a prática de exercícios físicos na vida dessa criança, do adolescente e também do adulto, né? Então, são números alarmantes, o Brasil está avançando hoje, quase 20% da população já apresenta um quadro de sobrepeso, isso para a gente é um sinal de alerta. E espero que também a gente tenha isso na aprovação desse projeto, criar fóruns de debate, trazer nutricionistas para a gente conversar sobre exatamente a questão de combatermos uma doença, que todo mundo conhece, que todo mundo está muito preocupado, né? Porque quando a gente olha a questão da alimentação e quando olha a diabetes, a diabetes é uma doença que tem levado muitos leitos dos hospitais a serem ocupados. E a gente sabe que é uma doença crônica, que a gente pode trabalhar, a pessoa pode ter qualidade de vida, desde que consiga entender que a alimentação é o primeiro passo para dizer não à diabetes. É precoce, uma alimentação pode prevenir uma doença, obesidade que traz tantas vítimas, e a gente por isso pede que os deputados possam também aprovar a semana de concitização contra a obesidade. Deputada, eu vou pedir licença ao senhor um instantinho e nós vamos ao plenário com a repórter Natália Pugliese, que tem informações sobre outros projetos na ordem do dia. Boa tarde, Natália. Olá, Natália. Boa tarde. Olha, Natália, o envio dos cartões de crédito sem o pedido do consumidor pode ser proibido no Estado. Muitas vezes as pessoas recebem esses cartões de crédito e depois tem um trabalho enorme tentando cancelar. O projeto da deputada Marta Rocha determina que as empresas que descumprirem essa regra podem ser multadas. Essa proposta está em primeira discussão e caso seja aprovada no plenário hoje, ainda precisa passar por outra votação. Outro projeto também em primeira discussão hoje é o do deputado Coronel Jairo. Ele determina que os museus e os equipamentos culturais devem instalar sistemas de monitoramento por câmeras. Essas instituições vão ter seis meses para se adequar à regra. Esse projeto também em primeira discussão precisa voltar à pauta antes de virar lei. Voltamos com você, Natália. Obrigada, Natália, pelas suas informações. Deputado, vamos continuar aqui a nossa conversa. Tem uma outra proposta do senhor que também está em tramitação na casa, que trata da questão dos alunos e dos professores quando faltam nas escolas. O que as escolas devem fazer com os alunos em relação a isso, deputado? Esse projeto eu tenho um carinho especial. Quando vereador na cidade do Rio de Janeiro, eu transformei essa ideia em lei. Na verdade, eu sempre estudei em escola pública. Estudei na escola Venezuela, em Campo Grande, escola Manuel Bonfim, Del Castilho, colégio Tomas Mano, Caxambi, colégio Estadual Souza Guiar. Enfim, eu conheço um pouquinho porque vi alguns amigos meus que muitas vezes, quando não tinham aula e a escola liberava essas crianças, não voltavam para casa. E é uma grande violência, porque a mãe vai trabalhar, o pai vai trabalhar, se não tem aula e a escola libera essa criança, a criança vai ficar largada na rua. Sem contar que tem uma outra questão, como já falamos aqui da questão da alimentação, infelizmente é uma realidade. Muitas vezes, o único prato de comida daquela criança é o macarrão com salsicha, é o arroz com peixe da merenda escolar. Se não tem aula, talvez ele não tenha um prato de comida. Claro que a gente está falando da segurança, a questão da alimentação, mas também a possibilidade que a escola tem de oferecer algum tipo de atividade para ocupar essa criança. Não é simplesmente juntar turma. Eu não quero trazer o transtorno para a escola. Eu quero aqui, primeiro, sensibilizar que teremos que fazer um outro projeto, criar a figura do professor substituto, um banco de reserva. Porque o professor pode ficar doente. O que eu não quero é que a escola libere essa criança. Se a criança sai 11 horas, meio-dia, 2 horas, ela tem que concluir o seu turno, porque a mãe já sabe que até as 2 horas, digamos, essa criança está na escola. Ela não pode ser surpreendida que o seu filho, que é a sua filha, está largada no meio da rua. Então, é uma lei. O momento é um momento difícil, mas o estado dos 92 municípios, a cidade do Rio de Janeiro já cumpre, porque virou lei no município. E ela tem, principalmente essa lei, tem uma característica, principalmente no ensino fundamental. São as crianças até 14 anos. Claro, o ensino médio, o jovem já tem a oportunidade de fazer escolhas, né, com mais acertos. Às vezes, uma criança de 8, 9, 10 anos, sozinha na rua, ela pode ser vítima de muitas violências. Então, esse é um projeto que eu tenho certeza que, quando vier a plenária, os companheiros, os deputados, vão entender a relevância e vão votar favoravelmente. Deputado, esse é o terceiro projeto do senhor que nós abordamos aqui. Se a gente for parar para analisar, os três estão interligados, né, deputado? Porque, por exemplo, essa questão do sódio e a questão da obesidade, são assuntos que podem ser abordados, por exemplo, num caso desse. Professor faltou, e aí aquelas crianças podem receber palestras, orientações sobre isso, né? Fazer uma pesquisa, exatamente debruçando, porque são oportunidades que a pessoa pode ter na aula de ciência, de biologia, seja o que for, mas acaba tendo essas oportunidades. De criar, por exemplo, oficinas, de se colocar atividades esportivas. Eu não quero que seja um transtorno. Criança incomodando o bom andamento da escola. Eu quero exatamente que essas crianças tenham a segurança de estar na escola, mas, ao mesmo tempo, que esse tempo seja revertido para melhorar até o conhecimento dessas crianças. É, tem tantos assuntos que podem ser abordados, né, deputado? A própria questão da cidadania, a questão do voluntariado, tudo isso pode ser usado nesse momento, né? Sem dúvida. Eu vejo que as escolas, hoje, mais do que nunca, elas são muito importantes na vida. Não só pela educação, pelo estudo, de uma maneira geral, mas a questão que a cidadania pode ser colocada de forma lúdica. Atividades, falamos do mosquito da DENV, dos transmissores de doenças que são gravíssimas, é o caso da Zika. O poder que uma criança tem, se recebe essas informações de forma lúdica, o poder dela chegar em casa e começar a olhar o quintal, chamar a mãe, pai, falar com a avó, é muito grande. Há oportunidade. Claro que, nesse tempo, que seria um tempo vago, pode ser aproveitado de forma bastante especial para que essas crianças e adolescentes possam ter proveito. Deputado, eu quero agradecer muito a sua presença aqui no Jornal da LERJ. Não, eu que agradeço. A oportunidade é ímpar. Muito obrigado mais uma vez. É um prazer. Obrigada mais uma vez. Boa tarde. O Jornal da LERJ, primeira edição, fica por aqui. A partir das nove e meia da noite, você acompanha tudo o que foi notícia no Parlamento Fluminense, no Jornal da LERJ, segunda edição. E amanhã, a partir das duas e quarenta da tarde, eu estou de volta com os projetos da Ordem do Dia. TV A LERJ, o canal do povo fluminense. Até a próxima. A LERJ, o canal do povo fluminense.